Hoje são 22 de novembro de 2024, 63º dia da nossa engorda na praia de Ponta Negra, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Estão sobrevoando o canteiro de obras e seguindo sobre as tubulações. Deu o que falar o aterro hidráulico sobre o enroncamento de pedras. Pensem no assunto polêmico. Muitos aqui disseram que a DTA tinha que tirar todas as pedras ou que tinha que aterrar todas essas pedras. E eu vou mostrar isso hoje num vídeo que eu consegui fazer chegar bem perto e mostrar como está essa área. Vou mostrar também a draga quando ela chega, porque vocês viram ontem, com bastante sedimento e como ela está prestes a deixar a engorda. Certo? Para vocês verem a diferença de volume entre uma draga e a outra. Na verdade é a mesma draga, mas uma está com mais volume e a outra está com menos volume. E também vou atualizar sobre a grande festa que a Prefeitura Municipal de Natal vai fazer para não só os natalenses, como também os turistas. para vocês, todas as datas e quais serão as atrações. Hello, hello! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk e eu tenho feito vídeos diários sobre a engorda na Praia de Ponta Negra que fica em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que o façam. Deixem também um like, comentem e compartilhem esse vídeo com amigos, com amigas e com muitos familiares. E para continuar a nossa trajetória aqui, hoje eu fiz a fotografia com um amigo muito especial que eu espero que, acho que muitos, não só talvez o conheçam, como também seguem o canal dele que é o Christian do Drone Potivar. Eis a foto aqui. Então agora vamos para o nosso novo capítulo dessa nova história da engorda da Praia de Ponta Negra. A Dragan, ela costuma chegar na praia por volta das 16 horas. 16 horas, 16 e 10, 16 e 15. Fiquei aguardando e depois que o drone do Christian chegou, deixou a Draga porque ele estava na Draga também, não é? Aí eu levei o meu para lá. E a ideia aqui é mostrar como ela chega bem cheia e posteriormente com menos de 80% de sedimento, como ela fica. para vocês verem, existe uma grande diferença e ela é bem visível. Bora ver como é que é isso? A Draga fica a cerca de 550 metros de distância. da praia e eis o momento crucial quando ela consegue fazer a conexão da boia da linha de recalque. vocês notem que ela está muito muito baixa, bem próximo à linha d'água porque ela está com muita areia dentro dela. depois de quase 40 minutos, eis como a Draga fica depois de tirar quase 80% do sentimento que a Draga fica. que tem dentro dela. Agora vocês já estão vendo parte de alguns elementos da Draga aparecendo depois dela ficar 40 minutos já jogando sedimento na praia. então essa parte onde está a seta é o bobo que ele já começa a aparecer que antes ele sequer aparecia. inclusive aonde sai a âncora também não aparecia essa parte avermelhada. está em toda ela e agora já aparece e ela já está bem mais alta em relação à linha d'água. vamos agora mandar o drone para a praia e vocês podem ver já a água branca saindo. e vamos falar também sobre a polêmica do enrocamento de pedras com o aterro hidráulico ou com a engorda como preferirem. então eu tenho aqui um comentário da publicação legal RN que ele fala o seguinte que a cota do aterro está limitado as caixas de contenção das águas ploviais em uma mesma cota nível como lá do surs até o morro do careca bom aí eu tenho uma outra informação até onde eu saiba a cota do surs foi muito maior do que está sendo atualmente lá entre o ocean palace e o surs a cota daquela área foi 3 metros e 5 centímetros e desde que saímos ali do arã na tal mar hotel nós estamos na cota de 2 metros e 75 então na realidade a gente está descendo certo então a parte do surs e do ocean estava mais alta porque lá realmente era muito fundo então esperando que aterrar muito mais areia e fazer até um reparo que foi feito mais ou menos 20 metros a mais até quase o surs certo e depois eles pararam esse reparo esse aumento de mais 20 metros mas a cota lá era um 3 e 5 e aqui está sendo 2 e 75 na segunda postagem a publicação legal rn diz que as pedras não serão aterradas portanto já dá para saber exatamente onde chegar a areia nas pedras do enrocamento exatamente isso gente muita gente pensou que a que essa empresa iria fazer o desmonte das pedras mas quem montou não foi ela foi uma outra uma terceira empresa então se a prefeitura quisesse fazer isso ela já teria feito em primeiro lugar e dois teria contratado uma terceira empresa para poder fazer isso porque a DTA Engenharia Ambiental ela foi contratada apenas para fazer duas coisas a engorda da praia de Ponta Negra e também um reparo um aumento no calçadão levando ele até a Via Costeira foram as duas partes de obra que a DTA Engenharia pegou então essa questão de ah, os ratos, as pedras, elas seguem o aterramento, seguem o nível ele não vai fazer sobre nível em função as pedras as pedras vão continuar lá e foi como eu disse anteriormente disso no vídeo passado posteriormente a prefeitura pretende duplicar o calçadão e com isso as pedras serão todas aterradas não é sobre a pedra sobre pedra ali e eu vou fazer um outro comentário de um outro seguidor aqui do canal que fez um comentário sobre isso também olhem só como está ficando aqui pelo círculo amarelo então a engorda o aterro com a areia não vai até o topo vai só até uma parte e fica então algumas pedras sobrando na área de cima é assim que será até terminar essa parte do enrocamento de pedras já perto do Morro do Careca e a pergunta aqui, o questionamento do senhor Roberto Cabral 4829 ele diz assim, oxe, se vai largar o calçadão deveria então fazer a engorda com pelo menos 70 metros de largura para que tenhamos os mesmos 50 metros de engorda após a ampliação do calçadão ou eu estou errado? bom senhor Roberto, eu acho que o senhor está errado porque do calçadão até o início do enrocamento onde tem a laje de concreto tem bastante espaço vai dar para duplicar o calçadão realocar aqueles banheiros que são horrorosos ou tirá-los dali ou fazer alguma coisa com eles colocar novos quiostos fazer um novo projeto urbanístico e paisagístico naquela área sem precisar adentrar a área da engorda na engorda vão permanecer os exatos os 50 metros na maré cheia não há necessidade de adentrar essa área não há necessidade de adentrar essa área mas não há necessidade de adentrar esse período para que tenhamos o cão de espalda e a única coisa que eu acho que é bem mas que nós estamos fazendo o cão de espalda Essa estrutura amarela que vocês estão vendo agora, que eu coloquei, é justamente para demarcar o Praia Mar Hotel. Porque eu havia dito que estava indo rumo a esse hotel, só que ele fica no segundo quarteirão, a posterior do calçadão. E depois desse efeito de a gente conseguir ultrapassar esse hotel, iremos de encontro ao visual Praia Hotel, que fica na descida da pista, que pega a Rota do Sol, que vai para as praias do litoral Sul Potiguar, como Cotovelo, Piranji, Tabatinga, Búzios, entre outras. Então, a nossa engorda, como vocês podem ver, está ficando cada vez mais bela, mais linda. E em breve vão também novamente ceder outra praia, outra parte da praia será incorporada as que já foram liberadas e assim sucessivamente. E espero em mais três dias que eles terminem essa área. É a minha torcida. E depois iremos então para esse hotel, que é o visual Praia Hotel. E depois iremos então para esse hotel, que é o visual Praia Hotel. E hoje, no dia 22 de novembro, foi anunciado o festival Bem Verão, pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias. Entre os dias 27 e 31 de dezembro, conforme o perfil Viaje com Café, já havia dito isso no canal. Então, será no trecho da engorda da Praia de Ponta Negra. E o local será palco do tradicional réveillon da capital Potiguar. As atrações fazem parte das atividades de Natal em Natal, que teve programação oficial lançada hoje no auditório do Arena das Dunas. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Cavaleiros do Forró, Grafite, Holodun e Pedro Sampaio. E o show da virada, no dia 31 de dezembro, contará com o Beto Barbosa como atração principal. O evento terá programação diversificada, incluindo apresentações de artistas locais e nacionais, reforçando a economia criativa de Natal. Vou colocar aqui as datas e o nome das pessoas que farão as apresentações ou os grupos. O evento terá programação de Natal em Natal. O evento terá programação de Natal em Natal. O evento terá programação de Natal em Natal em Natal em Natal em Natal em Natal. Saiba que sua participação é muito importante. E obrigada por todos os likes que o senhor já deixou nos vários vídeos que eu fiz aqui sobre a engorda. E dizer também para o Senhor José Ivanilson da Silva Silva 5472 Que ele disse Carla, sai um pouco da praia e mostra a revitalização recém-inaugurada Da Avenida do Contorno que Margeia e Oripo atendi Ele disse que ficou muito lindo Então devo passar com o drone naquela área Esse final de semana Assim também como na Praia da Redinha Para mostrar para vocês um pouco Também do que está acontecendo naquela área para vocês E muito obrigada pela sua contribuição também Senhor José Ivanilson Com certeza iremos enriquecer mais o canal com isso Bom queridos amigos e amigas Espero que vocês tenham gostado dessas informações Estou postando vídeo hoje para não ter mais problemas Aqui no canal dizendo que eu estou postando posteriormente Ao dia marcado Então para aqueles que ainda não me seguem nesse canal Eu peço que se inscrevam Que ativem o sininho das notificações E compartilhem essa nova história Esse novo capítulo da engorda mais linda Que se tem notícia Aqui no Rio Grande do Norte Que fica na Praia de Ponta Negra em Natal Na capital do estado Para muitos amigos, amigas, familiares Espero por vocês amanhã Um beijo e tchau E aí E aí